Quer tanto esse remédio, não é, Rafael? Embora não possa falar, eu sei o que quer. Você me dá um beijo. Se eu gostar, eu dou o remédio. Está frio comigo. Por que, se te amo tanto? Você tem que ser mais caloroso, Rafael. É sempre tão distante. Só pensa na Luna e na Serena. Por que não pede para a Serena dar o remédio para você? Hã? Vou deixar o remédio aqui. Se você quiser mesmo o remédio, tente alcançar. Mas você não pode alcançar. Coitadinho. Não me procurou o dia inteiro, Cristina? Estou cumprindo com o meu papel de boa esposa. Cuidando do meu marido. Está tão difícil, tão trabalhoso cuidar do Rafael. Preciso descansar um pouco, Ivan. Os teus braços. Me beija. Estou cumprindo com o meu coração. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Me ajuda a salvar o Rafael. O Criador vai iluminar o meu coração. E o Senhor disse. Estarei contigo para te salvar e te libertar. Salvar-te-ei das mãos dos maus. E te livrarei das garras dos tiranos. Eu exijo ver o meu pai. Exigir? Mas quem é você para exigir, Felipe? Ele é Pinho. Tenho direito. Se não nos deixar ver o Rafael, descobrir como ele está, eu chamaria a polícia. Vai nos deixar subir ou não vai? Eu... Você... É preciso salvar o Rafael. Eu sei. Eu quero salvar o Rafael, mas eu não sei o que fazer. Procure aquela moça. Ela ouve vozes. Ela sabe. Ah, Alexandre. Ela sabe uma coisa muito importante. Vá até ela.